Este projeto não é uma ação esporádica, eventual, são ações permanentes. Nós queremos, através deste projeto, o desenvolvimento socioeconômico, educacional, cultural da Vila Liberdade. Então, nós estamos com ações permanentes buscando o desenvolvimento desta comunidade. Então, nós não queremos fazer apenas a doação de qualquer coisa, uma ação assistencial. Nós queremos o desenvolvimento. Por isso, nós não estamos sozinhos. Nós estamos com as escolas da Vila Liberdade. Com a Unidade de Saúde, com a Associação de Moradores, com o governo, com a Coapar, com a Prefeitura, com a Câmara de Vereadores. Está aqui o vereador Gil, que significa uma grande força para nós. Estamos com o apoio do Colégio Bom Jesus, da Fazer Universitário, do Lions Club, do Clube Santa Mônica. Quem mais que estou esquecendo? Universidades. Com a PUC, com a PUC, com a empresa que tem uma planta de próxima, a Perfipar. Então, dois engenheiros da Perfipar estão participando conosco, ajudando. Então, nós queremos o desenvolvimento da comunidade. Nós temos reuniões mensais, todo mês nós temos reuniões para avaliar o desenvolvimento do nosso projeto, para criar novas ações. E esse evento de hoje é fruto já desse projeto. Então, nós temos a alegria de hoje termos aqui conosco a equipe da Coapar, a equipe da Prefeitura Municipal de Colombo, a Câmara de Vereadores aqui representada pelo vereador Gil. Eu não sei se a autopista vai estar, já está conosco ou não, mas a autopista Regis Pittencourt já esteve conosco para falar das ações, das obras que serão feitas aqui. Então, nós queremos agora formar a... Professor, eu queria de novo consultar, eu acho que nós temos que cada um levar a cadeira e fazer aqui embaixo, no refeitório aqui, porque tem mais umas 25, 30 pessoas lá fora. Está setenta agora. É, está lotado lá fora. Então, veja, nós que já sentamos, a gente, é muito cômodo querer aqui, mas tem muita gente lá fora. Então, cada um leva. Pessoal que tem neném, fica tranquilo que nós já levamos cadeira lá, tá bom? O sol vai montar lá, fica aí. E depois eu vou pedir que vocês retornem e visitem aqui, porque tem um projeto aqui também, tem todos os pedidos que nós fizemos, tem toda a prestação de contas da minha equipe aqui. Então, depois vocês dão uma passada aqui.